Olá, meninas! Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de balé para as alunas de 4 a 7 anos. Vamos lá? Esquenta o pé em sexta posição e sobe e desce a meia ponta ao nosso elevê, postura bonita. Mãos na cintura, vamos lá! Força nesse pézinho, sobe e desce. O salto alto da bailarina. Pés bem juntinhos. Desceu e gira o pé da minhoquinha, pé direito, faz o pé da minhoquinha. Força! Continua. Pézinho esquerdo, faz o pé da minhoquinha. Força nesses dedinhos. Aí, agora nós vamos fazer a meia ponta intercalando. Um pé sobe e o outro desce. Intercala. Força! Um sobe e o outro desce. Sobe e o outro desce. Força no pezinho. Um sobe e o outro desce. Um sobe e o outro desce. Separou os pés, estandeiore, segunda posição e mexe a cintura. De um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Força! Aí, agora nós vamos tombar lá do lado esquerdo. Tomba e fica! Fica um pouquinho lá. Vai! Força! Volta devagar. Para o lado direito. Força! Fica! E volta. Fechou as perinhas. E gira o pescoço. Rotação do pescoço. Força! Mais um pouquinho. Para o outro lado. Muda a direção. Aí, meninas, nós vamos fazer agora uns passos de bailarina ao centro. Então, prepara o pezinho na primeira posição. Mão na cintura. Vou soltar a música. Vamos lá! Primeira. Mão na cintura. Plie. Vamos lá! Um. Estica. Dois. Estica. Três. rests. Três. Quatro. E tanden. Subiu. Desce. Fecha à esquerda. Sobe. Desce. Repete os pliesgos. Um. Dois. Três. Três, quatro e Tandi, subiu a pontinha, desceu, Tandi, subiu a pontinha, desceu, fechou. Agora nós vamos fazer os braços da bailarina. Respira, postura bonita. Isso, primeira, na direção do ombro, lembra? Segunda, terceira. Quarta, quarta cruzada, quinta, respira. Palma da mão, viu? Primeira, segunda, terceira, quarta. Quarta cruzada, quinta, desce devagar, respira. E voltou lá para o brabar. Muito bem! Muito bom, meninas! Essa foi a nossa aula de balé de hoje. Eu vou esperar os vídeos e as fotos de vocês, tá bom? Até a semana que vem. Beijo!